Nos últimos anos, muitas crianças deixaram de ser vacinadas. Portanto, a mensagem dessa campanha em todos os países é hashtag vacinas funcionam. E por que isso? Aqui no Brasil, por exemplo, desde 2016, não havia nem um único caso de sarampo, tanto que o país recebeu da Organização Mundial de Saúde o Certificado de Eliminação no Sarampo do Brasil. Depois disso, as crianças, muitas delas, deixaram de ser vacinadas e o sarampo reaparece no país e em muitos outros países pelo mesmo motivo. Uma baixa cobertura vacinal. Acreditem, junte-se a nós. Hashtag vacinas funcionam. Compartilhe. Levem seus filhos para serem vacinados.